E aí amigos, aqui quem fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Deep.io E hoje meus amigos, estou aqui de volta no modo Sandbox, porque vocês deixaram bastante dicas, bastante comentários E uma delas foi que dava pra jogar com Arena Closer, apertando uma tecla aí do teclado Que eu vou deixar a imagem, porque muita gente ainda ficou com dúvida, mesmo depois de eu ter explicado no vídeo anterior Eu vou deixar então a tecla aí, o desenho de qual eu vou apertar pra fazer tal coisa Então vamos lá, pra abrir aquela área onde a gente vê os tanques, onde a gente tem que chegar em tal tanque A gente aperta o Y, então não tem segredo nenhum, você aperta o Y e vai pra essa área aqui Apertando o K e segurando, você vai upar até o level 45, você tem que apertar e segurar Daí ele vai automaticamente para o level 45 E uma coisa muito interessante aqui do Arena Closer, é que vocês podem perceber que eu não distribuí nenhum atributo Mas olha só, deixa eu tirar aqui o Auto Spin e vou dar um tiro aqui Olha só, ele é muito forte mesmo sem atributo Eu vou testar no Pentágono, olha só Um tiro no Pentágono basicamente já quebra ele ou tira bastante HP Eu não vou testar no Fallen Overlord, vou deixar ele por último Porque eu não sei o quanto é forte o Arena Closer aqui Então eu não quero fazer uma kill rápida Provavelmente eu não vou fazer isso, mas vou deixar esse teste por último Então vamos lá, pra chegar aqui no Arena Closer, você tem que apertar essa tecla que tá aparecendo aí na tela agora Você vai apertar várias vezes, porque apertando essa tecla você vai mudando de tanque aleatoriamente Como vocês podem perceber aqui agora Eu me tornei o Assassino, aí aperta de novo, virei o Pentashot Aperto de novo, viro o Twin Flank Aperto de novo o Overlord E assim você pode ir mudando, ó Overseer, Destroyer, o Triangle, o Flank Guard, o Machine Gun Também podemos virar aqui a Nave Mãe Podemos virar também Dominators Dá pra virar se eu estiver enganado Acho que todos os Dominators E eu virei agora o Quad Tank Deixei mudando aqui Pra mostrar pra vocês os mais interessantes Battleship, Dominator Ó, um dos Dominators que era o Defender E agora eu virei o Dominator Gooner, né E também tem o Dominator, que é aquele que seria o Destroyer no caso, né Que dá aquele tiro grandão E o Auto Trapper, o Streamliner, o Spirit Shot Ah, a Nave Mãe acho que eu mostrei, não? Vamos ver, acho que ela vai aparecer ainda Mas se apareceu já eu não percebi Ela é bem pequenininha, é super rápida ela E tem aqueles tiros teleguiados que vão saindo dela, né E olha só, depois o Predador apareceu aqui a Nave Mãe, né Ela tem os seus tiros automáticos, né, teleguiados Mas parece que a gente pode também atirar ou não Deixa eu ligar aqui Ah, já tava com Auto Fire, por isso Deixa eu me afastar um pouquinho Só pra ver como funciona Eu estou com o God Mod ativado Eu tinha falado Game Mod Porque tanto tempo utilizando essa palavra Que bugou minha mente Eu fiquei falando Game Mod no último episódio Mas é God Mod, tá? Então vamos lá Estou com o Auto Fire desligado Eu estou clicando aqui Mas parece que é automático os tiros dela Vai saindo sozinho, né Esses tiros estão ligados Que servem pra proteger ela E voltando aqui com o Auto Fire E não vejo diferença, né Não vejo diferença alguma E o Auto Spin, né Que seria aí pra ficar jogando aleatoriamente os nossos tiros E também apertando aqui de novo A tecla que eu mostrei na tela pra vocês A gente vai para o Manager E depois do Necromancer Que a gente vira Arena Closer Então vamos ver aqui, ó Ranger, Stalker, Gunner, Hunter, Triplet Wind Necromancer, ó Prestem atenção Depois do Necromancer A gente vira o Arena Closer E eu vou dar um tiro certeiro no Pentágono Pra mostrar pra vocês Olha só Ele tira muito HP sem os atributos Agora eu vou dar um tiro no Fallen Overlord Pra ver quanto de HP a gente vai tirar sem os atributos Olha só A gente tira muito HP dele Comparado com o Destroyer que eu fiz o teste Ele é muito forte sem os atributos Então o que eu vou fazer? Eu vou distribuir ali os atributos Pra ficar com mais dano ainda E vamos ver quanto de HP a gente vai tirar do Fallen Overlord Então vamos lá Deixa eu colocar aqui em M6, M5 e M4 Olha só Olha o tiro dele Tá super rápido Vou colocar também em M7 e só Eu só quero os atributos que vão aumentar o dano da força das minhas balas O Fallen Overlord já tá se recuperando ali Beleza Vou dar um tiro nele agora certeiro Olha só Meu Deus galera É muito forte isso daqui meu Caramba galera Pena que ele não tem aquele tamanho né Arena Closer que a gente tá acostumado a ver E amarelo Seria bem interessante ver aquilo Mas mesmo assim a gente já consegue ter o sabor Da força desse Titã Desse gigante aqui Que aparece pra acabar com a partida Pra ser resetado né Legal Mas eu acho ainda Que eles poderiam colocar nas partidas Por exemplo Quando acabasse a partida As pessoas poderiam rapidamente apertar no botão E virar no Arena Closer Pra acabar a partida Mas eu acho que não colocaram isso Justamente porque alguém pode ficar trollando E não fazer a limpeza Que seria o certo né Iria atrasar o servidor Pra resetar pra novas pessoas Começarem uma nova partida Então acho que foi isso que aconteceu Mas aqui tendo o sabor de jogar com ele Já é muito legal E olha só Eu só tô esperando ele se recuperar ali Porque eu não quero eliminar esse boss Porque demora pra spawnar outro E eu gostaria muito de ver o Defender Que vocês tanto mostram no Twitter Que foi um aí Que eu ainda não vi né Que seria um Trapper Uns canhões automáticos em cima E falam que ele é bem apelão E muito perigoso né E parece que ele não tá se regenerando não Acho que ele tá ali em modo de ataque né Ele tá me atacando E tá com dificuldade de se recuperar Não, tá se recuperando agora Olha só que legal galera É tão forte o tiro Que a forma geométrica vai pro Belelé Vai tipo, vai pra longe lá ó Ela vai pro além Vai pra algum lugar Além do conhecimento do homem né É muito interessante né Caramba Arena Closer É muito bruto galera Vamos dar um tiro aqui agora Deixa eu tirar aqui do Outfire A gente consegue testar assim melhor Vou dar um tiro certeiro nele Pum Olha só galera Impressionante É muito forte esse rapaz É muito forte Deixa eu chegar nele de novo Ó Pum Pum Não tem pra ninguém galera Não tem pra ninguém Arena Closer realmente É bruto meus amigos E é legal esse modo aqui Porque ele pode se regenerar O boss Pra gente continuar fazendo os testes nele De resistência De força Dos tanques Por exemplo Quando lançar um tanque novo A gente pode tá testando No boss né A resistência De como seria a força Daquele novo tanque Em cima dele Porque eu até agora Não descobri um tanque Tão forte Contra o Fallen Overlord Se vocês tiverem dicas galera Deixem nos comentários Por exemplo Godenote Tal tanque Com tal atributo É muito bom Contra o Fallen Overlord Porque daí Se eu encontrar alguma partida Por exemplo Um FFA Ou um Team Deathmatch Eu posso estar utilizando Essa classe Contra o Fallen Overlord Porque facilitaria Com a dica de vocês né Então nos comentários Vocês podem deixar aí Os atributos E os tanques Que vocês acham melhores Para estar enfrentando Um Fallen Overlord Claro que o Arena Closer Aqui é muito forte Contra ele Mas claro né O Arena Closer Mas eu quero saber Dos tanques normais Que a gente tá acostumado A jogar Que tem aqui no jogo né Então vamos lá Deixa eu acabar aqui Com esse Fallen Overlord Porque já deu né amigão Você já se mostrou aí Muito bom E galera Uma coisa que eu achei Muito interessante também É que eu estava no level 1 né A primeira vez que eu fui Fazer a kill No Fallen Overlord Para ver se spawnava Outro boss É que ele foi do 1 Até o level 45 E ele conseguiu Bastante pontos No ranking né Então é isso galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se você curtiu esse vídeo Larga o gostei Para dar aquela força Até a próxima Um abraço E falou